Eu sou um partidário da SAF, pode ter certeza, o primeiro que foi do Cruzeiro, não só pela simpatia ao Ronaldo, bons negócios do Ronaldo, não sei se ele veio porque foi jogador, deve muita coisa por ter sido o grande jogador do Cruzeiro, foi vendido, e o Ronaldo fez a sua vida esportiva. Ele veio com o intuito de salvar o Cruzeiro de um bilhão de reais também, com o problema de falcatruas no clube, e ele foi iniciando esse trabalho e eu fiquei atento, fazendo defesa, eu acho que o Ronaldo não entrou numa fria. Claro que, como sendo o primeiro a entrar nisso, não mostraram a ele toda uma realidade do saldo, do critério, como seria, do débito e do crédito, da posição de investimento, porque apareceram outras contas, ele deu uma parada, não, vamos acertar, não sabia disso, mas hoje o Cruzeiro é uma realidade, estava três anos numa Série B, hoje é uma realidade, está jogando com o POD, empatou com o Atlético Paranaense aqui no sábado, é um time que está se recuperando na sociedade, lá dentro de próprio Belo Horizonte, Minas Gerais, e aos poucos ele vai fazendo o seu trabalho, é claro que longe, distanciamento de se chegar a título brasileiro, a não ser o maior deles de preservação na Série A. O Curitiba, foi o quinto que entrou que eu me acho, então vai lá, o Cruzeiro, o Botafogo, o Bahia, Vasco, o Curitiba, esse quinto que entrou. Com certeza, meus amigos, o Bahia também teve uma verba do futebol inglês, de empresários da Inglaterra, mas o Curitiba, ele entrou com o Roberto Jus, que virou um ídolo aqui, meus amigos, ele estava num jogo com o Fluminense, foi uma loucura, o Curitiba ganhou do Fluminense 2 a 0, ele estava lá, vestiu a camisa do Curitiba e se mostrou partidário a tudo que possa encontrar de dificuldades, ele agora, no caráter que ele sentiu, de todo um atendimento de um povo que estava triste pela solução e que não vinha essa solução e de repente vê de frente aquele que é o grande investidor e da ideia de recuperação dessa equipe, imagina, dessa agremiação que é centenária, para quem não sabe. Então, ele tem um parceiro e tem vários outros e com certeza ele definiu a permanência do Tiago Kozlovski e é claro que outras contratações chegarão. Mas o Curitiba, nessa tendência de salvar-se dentro de tudo aquilo que é o SAF, da recuperação para colocar um biombo para se fazer aí, pelo menos os pagamentos de acordo com o que venha no desdobramento disso, eu acho que o Curitiba é o que menos tinha de dificuldade na parte financeira, não era tudo de um bilhão não, é mais lá embaixo. E agora a gente tem que entender que o Curitiba, com toda essa projeção, com toda essa harmonia conquistada, buscando também como o Cruzeiro permanência, porque esse é o maior título do Curitiba, é permanência na Série A para os outros anos, acho que é o maior momento disso e é claro que as dificuldades aparecem, mas está aí a solução, porque do jeito que estava, era cair para a segunda, voltar para a primeira. Então, se preservar, tenho certeza, Curitiba vai navegar em águas limpas, tranquilas, navegando já com uma estrutura empresarial, sem ter dirigente que, por ter e gostar do clube, querer entrar numa administração que não conhecia as entranhas do futebol. Esse é o grande prejuízo. E quem entrar na SAF, o Vasco está tendo dificuldades, eu não sei como é lá, mas de todos, o Vasco está tendo problema de armação de equipe, dinheiro não falta, é o que nós estamos dizendo. Então, sou partidário dessa sociedade anônima de futebol para o Curitiba, que veio recuperar a própria tradição no gramado.